Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Hoje recebendo virtualmente o presidente regional do PMDB, o ex-deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, Pisciani, tudo bem? Boa noite, Ricardo, boa noite aos telespectadores do Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo no Jogo do Poder mais uma vez, agora à distância, mas o prazer é sempre o mesmo. Leonardo Pisciani, o senhor preside o PMDB, que já teve uma centralidade na política do Rio de Janeiro, já exerceu uma hegemonia na política do Rio de Janeiro, hoje não exerce mais. Eu queria que o senhor quantificasse para a gente, projetasse, na verdade, o PMDB que o senhor espera das próximas eleições. Nós estamos às vésperas do pleno eleitoral e o PMDB, que já foi hegemônico no Rio de Janeiro, está entrando nessa disputa novamente com perspectiva de poder em algumas cidades importantes do Estado. Eu destaco o Luque de Caxias, que já está na mão do partido, através do preto Oscar Reis, e tem grande chance de se reeleger. Mas eu queria que o senhor traçasse esse mosaico da força do PMDB, do MDB, do ex-PMDB, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Qual é a situação do partido? Qual é a expectativa que o senhor tem nessa eleição que está se aproximando? Olha, Ricardo, a principal tarefa da nossa gestão, da comissão executiva que eu presido, no MDB, aqui no Estado do Rio de Janeiro, era, sobretudo, de buscar renovação no partido, reoxigenar o partido com novas lideranças, dar oportunidade às jovens lideranças, às mulheres, às líderes de movimentos da sociedade. Eu acho que chegamos a essa eleição tendo cumprido essa tarefa de grande feita. Então, antes de, propriamente, se quantificar a expectativa do partido, eu faço esse parênteses. O MDB disputará essa eleição com quadros muito renovados, com alguns quadros experientes, mas, na sua grande maioria, com quadros renovados. O que nos deixa uma perspectiva muito positiva, não só de termos expressivas vitórias eleitorais, como também temos a possibilidade de qualificar o debate político no Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem visto essa necessidade. O Rio de Janeiro, pelas opções equivocadas que fez nos últimos tempos, inclusive na última eleição, precisa qualificar o seu debate político. Mas vamos disputar, Ricardo, eleições em cidades importantes. O MDB vai lançar a candidatura, ou pelo menos está ativamente participando em quase todos os municípios, quantas candidaturas próprias o MDB vai lançar nessa eleição? A gente tem cerca de 30, pouco mais de 30, candidatos a prefeito e vice-prefeito. Temos chapas próprias e completas de candidatos a vereador em praticamente todos os municípios do Estado. O MDB, aqui na capital, apresentou a candidatura do vereador Paulo Vecina e que foi ligado ao prefeito. Ele depois rompeu com o prefeito e se coloca agora como candidato. Qual é a sua expectativa em relação a isso? O senhor acha que há um espaço para segurar essa polarização que se apresenta nesse momento entre o prefeito Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes? Há espaço para surgir algo novo nessa disputa, nessa queda de braço política em torno da suspensão municipal? Eu acho que será inevitável o surgimento de novas forças políticas aqui na eleição da capital, do Rio de Janeiro. O atual prefeito Marcelo Crivella, essa polarização entre o atual prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes, ela é artificial. Ambos representam a mesma coisa. Ambos representam os últimos 12 anos de governo da cidade do Rio de Janeiro que fez a cidade chegar a esse Estado que chegou. Ambos representam 12 anos de incompetência, de falta de zelo com a coisa pública, quanto a que se chegou ao Estado que chegou. E eles próprios na situação que se encontram, devendo prestar aí uma série de explicações. Então, neste quadro, a candidatura do Paulo Messina, ela irá primeiro apontar essa continuidade, esse ciclo do passado que precisa ser rompido no Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida que o Messina, pelo preparo que tem, pela capacidade que tem, é um professor matemático, exerceu três mandatos, exerce o terceiro mandato como vereador na Câmara Municipal, alguém que conhece a gestão da cidade, conhece o funcionamento da coisa pública e o caminho para solucionar os problemas da cidade. Sobretudo, na saúde e na geração de emprego, que devem ser os dois temas prioritários, urgentes. O Rio de Janeiro tem muitas urgentes, mas a saúde e a geração de atividade econômica, a geração de emprego é algo que não pode esperar. E, portanto, não caberá também no Rio de Janeiro a gente eleger um prefeito estagiário, Ricardo, eleger um prefeito que no primeiro minuto do dia 1º de janeiro não saiba o que fazer, que no dia 1º de janeiro do ano que vem vai ter que ainda aprender, ainda conhecer e ainda ter que ter a capacidade de montar uma equipe. Porque não adianta dizer que ele não sabe, mas vai escolher as pessoas, porque até para escolher as pessoas você precisa saber o que é necessário ser feito, saber qual é o trabalho. Perfeito. Deputado, eu vou fazer um intervalo, o jogo do poder vai rapidamente ao intervalo, mas nós voltamos em um minuto, hoje recebendo o presidente do MDB do Rio, ex-deputado Leonardo Cristiano. Voltamos em um minuto pela rede CNT de televisão. Voltamos com o jogo do poder recebendo o presidente regional do MDB, ex-deputado Leonardo Cristiano. O senhor falou de inexperiência, o senhor falou no bloco anterior de candidato absolutamente neórtico, que assume o governo, a gente sabia o que fazer. Essa seria a situação do candidato do PSL, porque o candidato do PSL, o deputado Luiz Lima, inclusive trabalhou com o senhor no Ministério do Esporte. Mas eu queria saber como é que o senhor vê a candidatura dele e também se o senhor acha que ele ainda é um homem inexperiente no mundo político, de modo que é uma interrogação, uma incógnita a respeito da sua qualificação para gerir uma cidade da dimensão do Rio de Janeiro. Olha, o Luiz foi meu secretário nacional de esporte de alto rendimento, quando eu era ministro do esporte. em seguida, né, debutou na política, se elegendo deputado federal. Eu não tenho acompanhado o exercício do mandato dele, mas eu, de fato, não sei, né, não tenho como aqui afirmar que ele teria a experiência necessária para uma gestão tão complexa quanto a da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo no momento de crise, né. O Luiz é um atleta de muito sucesso, que teve uma carreira como nadador brilhante, disputando Olimpíadas, conquistando títulos, mas a sua experiência na administração pública, na política, ela é muito recente. Pelo que eu tenho conhecimento, ela se deu exatamente a partir do ingresso dele na equipe que eu liderava no Ministério do Esporte. Então, eu acho, sim, que ele ainda é um quadro jovem e que, na campanha, a própria população terá que aferir o grau de amadurecimento e de capacidade técnica, administrativa, da proposta que ele vai apresentar. O ex-deputado Leonardo Pisciani, presidente do MDB, eu queria fazer uma pergunta muito a respeito do que aconteceu na última semana, que foi a continuidade do impeachment do governador Vítio e o governador Vítio representava o modelo de política do outsider, que chegou à última hora e fez sucesso e pegou uma carona no cometa Bolsonaro, se elegeu uma pessoa que seria fora da política tradicional, uma renovação da política, um novo nome. Muito bem, deu no que deu. A situação dele é uma situação trágica, há um processo no Superior Tribunal de Justiça, acusações graves de malversação de recursos, a administração dele é uma administração que não apresentou nenhum tipo de resultado, uma administração absolutamente fracassada do ponto de vista administrativo, deixando, inclusive, de lado as suspensões éticas e não trouxe nenhuma inovação para a política do Rio e para a administração pública. Foi um sucesso absoluto, rotundo, completo. Portanto, o caso Vítio, na sua opinião, retira credibilidade desse modelo de outsider, desses nomes que aparecem sem credencial ou política, como renovação, mas, na verdade, imbutem uma grande interrogação, uma grande dúvida sobre a sua qualificação intuitiva para gerir um Estado, para gerir uma Prefeitura? Olha, Ricardo, eu acho que está mais do que claro que isso serve de alerta, de alerta que a solução para se resolver os problemas do Estado, da cidade, elas não estão em nenhum salvador da pátria e elas não estão descoladas do debate político. é um equívoco gravíssimo você tentar nivelar por baixo a política e, com isso, permitir o surgimento desses chamados outsiders, que nada mais são do que pessoas com políticos, com desejo de ocupar funções públicas, com ambição política e que tentam vender a imagem de que não seriam políticos. Todo mundo que se propõe a disputar um cargo eletivo, que não era político, a partir daquele momento passou a ser, não tem essa conversa de nova política, isso é uma grande pilantragem, não existe nova política, existe a política, a boa e a ruim. e para que o eleitor possa julgar e encontrar a melhor solução possível, você não pode interditar o debate político nem nivelar o debate político por baixo sob pena de acontecer isso que aconteceu. Eu acho que isso é um grande alerta e o eleitor nessa eleição vai estar mais ligado nisso, não vai se deixar levar para qualquer conversa fiada de alguém dizer que só eu resolvo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou da política tradicional, eu não sou da política tradicional, eu não sou vinculado aos líderes tradicionais da política do Rio, eu sou inovação, isso não cola mais a isso? Isso é uma grande conversa fiada e com certeza não vai enganar mais ninguém, porque a gente viu o que deu com esse governador que acabou de sofrer o impeachment. Perfeito. E voltando aqui à disputa da eleição na capital, qual a expectativa também do MDB em relação a vereadores? A nominata é forte, você traz alguns nomes tradicionais, nomes com potencialidade eleitoral, como é que você está vendo essa disputa que é encabeçada pelo Paulo Messina, mas tem uma nominata tradicional, já que o PMDB exerce essa tradição de apresentar sempre nomes competitivos na disputa municipal? Olha, nós vamos apresentar muitos nomes competitivos, mas na sua grande maioria nomes novos, nomes que não disputaram ainda eleições, nós temos poucos nomes, nós não temos nenhum vereador de mandato que exerça mandato atualmente disputando a eleição pelo MDB, temos alguns quadros experientes como o ex-vereador professor Washington, que disputa a eleição, mas temos mais 50 candidatos entre jovens lideranças, entre mulheres, entre lideranças comunitárias, que em boa parte estão disputando a sua primeira eleição. vocês têm expectativa de fazer quantos vereadores assim, grosso modo? Eu acho que o MDB fará entre 3 e 4 vereadores na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito, eu vou fazer o intervalo, mas eu quero voltar no próximo bloco, explorando um pouco mais, a proximidade que havia entre o MDB e o Eduardo Paes e que foi rompida e hoje o MDB está distante de Eduardo Paes. Eu queria saber se há uma possibilidade do partido, ainda que no segundo turno, se aproximar novamente de Eduardo Paes ou se essa relação está interditada por turbulências que ocorreram nos últimos tempos. o senhor responde logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já já pela rede CNP Televisão, hoje entrevistando o presidente regional do MDB, ex-deputado Leonardo Pissieri. Retornamos com o Jogo do Poder recebendo aqui o presidente do MDB do Rio de Janeiro, o deputado Leonardo Pissiani. Deputado, o MDB e antes o PMDB teve uma relação de proximidade com o Eduardo Paes durante o tempo em que ele foi prefeito da capital, ele foi do partido, esteve no partido, portanto, o seu nome é fortemente vinculado ao MDB. Nessa eleição me pareceu que propositalmente Eduardo Paes não quis se aproximar do MDB, dado o que aconteceu com o governador Célio Cabral e toda a história que conhecemos. Quis manter uma distância e nem votou pelo apoio do MDB na eleição. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte, primeiro, o senhor acha que realmente essa postura dele não querer proximidade com o MDB o livra totalmente do vínculo histórico que ele tinha com o partido. A segunda pergunta é se o partido pode eventualmente o MDB no segundo turno novamente marchar ao lado de Eduardo Paes ou se a relação está rompida de modo tão flagrante que é impossível ainda que no afunilamento eleitoral do segundo turno o partido apoiar Eduardo Paes. Primeiro, Ricardo, nós esperamos que o nosso candidato Paulo Messina esteja no segundo turno. O MDB se dedicará e buscará apresentar a sua proposta e gerar um convencimento na população de que trazemos o melhor candidato e a melhor proposta. Portanto, nós esperamos estar no segundo turno e não temos interdição da conversa política com nenhuma com nenhuma força. Com relação a relação pessoal, a relação política do ex-prefeito Eduardo Paes com o MDB, eu acho que quem melhor pode falar disso é o próprio Eduardo Paes. O Eduardo foi prefeito duas vezes pelo MDB, aliás, as duas eleições que ele disputou e ganhou foram pelo MDB, as demais eleições que ele disputou por outros partidos ele perdeu, eleições de governador. Ele se filiou ao partido em 2007, trazido pelo governador, do ex-governador Sérgio Cabral e evidentemente quem pode detalhar que tipo de relação ele tinha com o governador Sérgio Cabral é ele próprio. Não cabe a mim nem a nenhum quadro do MDB fazer essa avaliação. Durante todo o período que ele esteve no partido, ele sempre teve o apoio do partido para empreender as suas políticas públicas, empreender o seu governo sem nenhum constrangimento. O partido nunca impôs a ele nenhuma nomeação, nenhuma indicação de cargo, da mesma forma que não faremos com o Paulo Messina. O Paulo Messina da mesma forma que o Eduardo terá toda a liberdade de escolher os seus quadros e propor as suas políticas públicas. Nessa eleição não houve nenhuma conversa inicial sobre uma aproximação sobre a Floresta e o Eduardo Paes ou isso não ocorreu ou não houve absolutamente nada. Ou chegou a vir conversa inicial antes do lançamento do Messina? Não houve. O MDB sempre teve o desejo de apresentar uma candidatura própria e, portanto, isso por si só já excluía a possibilidade de se avançar qualquer tipo de conversa com o Eduardo ou com qualquer outro candidato. O MDB, como eu disse, está num processo de renovação dos seus quadros, de renovação do seu posicionamento, portanto, ele precisa disputar eleições, precisa apresentar as suas propostas, os seus novos quadros e se colocar sob o crivo do eleitor nas urnas. O senhor acredita que o que aconteceu com o ex-governor do Sérgio Cabral durante muitos anos e o partido possa tirar a competitividade do partido? Ou o senhor acha que essa renovação é suficiente para descolar o partido da história atrás do que aconteceu com o Sérgio Cabral? Eu acho que os partidos, eles não podem ser nem o MDB nem nenhum outro partido. O MDB, infelizmente, não é uma exclusividade do MDB ter quadros que respondem a processos, que tenham condenações. Isso está em muitos partidos, na maioria dos partidos, inclusive em partidos que disputam essa eleição, inclusive com candidatos que disputam essa eleição que respondem a processos tanto criminais quanto de improbidade, quanto de processos civis, que são réus nesse processo. Então, acho que as pessoas sabem separar a atuação de determinada figura política do seu partido e dos demais integrantes do seu partido. O MDB, Ricardo, ele é um partido que tem 130 mil filiados no estado do Rio de Janeiro, 60 mil filiados na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente não pode, porque um, dois ou três quadros do partido se desviaram do caminho, imputar a todo o partido. E o MDB tem uma história de luta pela democracia no Brasil, pela volta do Estado de Direito, pelas conquistas sociais, pelas conquistas que estão na Constituição de 88, pelos direitos e garantias individuais que não pode e nem será manchada pelo erro que um ou outro eventualmente tenha cometido. No caso do governador Sérgio Cabral e de outras figuras, eles estão respondendo na Justiça, terão direito à sua defesa. No caso do ex-governador, ele próprio já assumiu alguns erros que cometeu e tem pago por esses erros. O partido, essas pessoas não têm mais qualquer ingerência no partido. No caso do Sérgio Cabral e também do ex-deputado Jorge Cristiane, eles não sequer fazem mais parte do partido, eles se desfiliaram do partido e o partido segue renovado e com a sua tarefa de defender aquilo que está na nossa diretriz programática que é a justiça social, a democracia e as garantias e direitos individuais que a nossa população que deve estar acima de qualquer coisa. A gente vive num Estado democrático de direito onde as pessoas devem ter a sua individualidade, os seus direitos respeitados e preservados. Nós vamos fazer um intervalo, mas já que o senhor falou o nome dos deputados Jorge Cristiane que é seu pai, essa semana eu li com a informação de que ele está recorrendo para obter o fim da prisão domiciliar em que ele se encontra, já que na verdade essa prisão é decorrente de uma prisão preventiva que se estende a três anos e o processo já está na fase de recurso e ainda se mantém uma prisão preventiva que me parece que é uma antecipação e cumprimento da pena. Eu queria que você explicasse para a gente exatamente isso e qual é a situação em que se encontra o seu pai. Ricardo, essa é uma questão que tem sido tratada pelos advogados dele, mas você resumiu bem a questão, ele há quase três anos se encontra preso por força de uma prisão preventiva. A prisão preventiva está muito clara na lei que ela só pode ocorrer em casos específicos para se preservar o andamento do processo, a ordem pública, enfim. E nenhuma dessas condicionantes existem mais. Não existia uma época da decretação e muito menos subsistem agora com quase três anos decorrido. O meu pai, ele hoje é um homem que tem um estado de saúde muito grave, fez um tratamento gravíssimo de câncer, onde ele retirou a bexiga, a próstata, reconstituiu a bexiga, perdeu o funcionamento de um dos rins, tem o funcionamento apenas de um dos rins. Então, pessoa que não tem mais nenhuma atuação política, se desfiliou do partido, não pretende retornar ao cenário político, ao debate político, pretende cuidar da sua defesa e da sua saúde e poder viver a sua vida, continuar a sua, recomeçar a sua vida pessoal, junto com a sua família. Então, ele hoje não traz nenhum risco ao processo, aliás, o processo já foi julgado em primeira instância e já está em grau, em segundo grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é uma prisão preventiva que nos parece inadequada, em procedente e injustificada. Perfeito, eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto, hoje, entrevistando Leonardo Cristiani, presidente do MDB do Rio de Janeiro. Voltamos já já. retornamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do MDB, do Rio, ex-deputado Leonardo Cristiani. Leonardo Cristiani, qual é a expectativa do MDB no Estado como um todo? Eu citei Caxias, onde o prefeito Oscar tem uma boa chance de eleger. Eu queria que o senhor falasse não só de Caxias, como de outros municípios da Baixada e do Integror, onde o senhor acha que o MDB vai disputar com chances reais de vitória. Olha, nós vamos ter Caxias, o prefeito Oscar, que faz uma gestão brilhante, uma gestão de muitas realizações, uma gestão com uma marca muito forte na saúde. Caxias hoje recebe pacientes de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e até do interior porque prestam os serviços. Nós temos aqui no Rio de Janeiro hospitais e clínicas da família que não funcionam, geridos pelo prefeito Crivella. E uma parte dessa demanda que não... Pessoas que, inclusive, moram na cidade do Rio de Janeiro que não conseguem ser atendidas aqui, se deslocam até do Caxias e de outras cidades também para buscar o atendimento que lá ocorre com muita frequência. Temos o prefeito Vaguinho que disputa a reeleição em Belfor Rocha. Também com muita chance. Muita chance, um governo muito bem avaliado, com muitas realizações. Deixa eu fazer um parênteses. A situação do deputado Canella, que ameaçou sair do MDB, o senhor falou do prefeito Vaguinho, ele é muito ligado ao deputado Canella, como é que ficou essa situação e continua no MDB? Aquela... O deputado Canella... Rúdica pública que ele aventou a possibilidade de levar à frente deixando o quadro partidário já não está colocado. O deputado Canella segue firme, forte no partido, com total, inteira ação com o partido e com a direção, com papel muito importante lá na campanha em Belco Roxo, com um vaguinho na reeleição. Tinha ali um debate político natural do partido na cidade de Rio de Janeiro. São São de Miriti, né? Isso ficou solucionado, chegou a um consenso político em que todas as partes ficaram satisfeitas com o desfecho. Nós temos, além deles, o prefeito Fernando Jordão, que disputa a reeleição em Angra dos Reis, também com o governo bem avaliado. Temos em outras cidades, o ex-prefeito, o ex-deputado Marquinho Mendes, que disputa a eleição em Cabo Frio, com muita possibilidade de... que é uma cidade importante. Nós temos vários prefeitos de cidades do interior disputando a reeleição e também a eleição, como o Santo Antônio de Pádua, lá de Laje do Muriaé. Temos candidatos a vice-prefeito em cidades, temos composições de chapa, com vice-prefeito, por exemplo, em Barra Mansa, lá junto com uma coligação com solidariedade, não contra o W, uma coligação com solidariedade, com o Jackson, o posicionamento de apoio em várias outras cidades da Baixada da Baixada da Baixada da Unilópolis, Vesquita, apoiando a reeleição dos prefeitos, em Niterói, na chapa liderada pelo Axel Grael, em São Gonçalo, junto também em coligação com o prefeito, enfim, o partido está posicionado nas principais cidades, ou com candidaturas próprias, ou com candidaturas de vice-prefeito, ou em coligações importantes. Leonardo Pissiani, como é que surgiu a situação do MDV nacionalmente? O MDV também tinha um protagonismo nacional muito grande, chegou ao governo através de dois presidentes Michel Temer, enfim, durante o período que foi previsto, sempre teve uma presença muito marcante no cenário federal. Com a ascensão do presidente Bolsonaro, o MDV também me parece que perdeu um pouco de força e de espaço e de projeção. Temos o presidente Baleia Rossi, que aparece agora também com expectativa de se tornar presidente da Câmara, na sucessão do Rodrigo Maia. O senhor acha que essa eventual eleição de Baleia Rossi para a presidência da Câmara pode dar ao MDV aquele protagonismo novamente que o partido teve ao longo de muitos anos? Evidentemente em obtendo sucesso a candidatura do... Ela existindo e tendo sucesso a candidatura do Baleia Rossi como presidente da Câmara, evidentemente isso reforça o papel do MDV. Mas eu acho que mais importante do que isso é o posicionamento que o MDV tem tido. Nós vivemos a partir de 2018, com desfecho uma cena política muito polarizada entre um polo radical de mais de extrema direita de conservador liderado pelo presidente Bolsonaro e um outro polo liderado pelo ex-presidente Lula e pelo PT que também fez uma meia volta retornando com uma posição menos de centro-esquerda que marcou os governos do presidente Lula com uma posição mais de esquerda extremada que marcou mais a fase do Lula pré-presidente antes dele ter vencido a eleição de 2002. E o MDV diante disso tem se posicionado no centro como ponto levando uma mensagem de equilíbrio como ponto de equilíbrio para chamar a atenção da sociedade e das pessoas que a disputa política exacerbada a luta política agressiva que beira as vias do enfrentamento às vezes físico às vezes de ofensas de xingamento elas favorecem esses partidos que estão nos polos mas elas não favorecem o interesse das pessoas o interesse de como é que se resolve os problemas do país como é que a gente sai da crise financeira então o MDB sempre se posicionou e vai se posicionar cada vez mais como ponto de equilíbrio do Brasil como um partido que quer levar as mensagens não daqueles que querem brigar xingar e ofender mas a mensagem daqueles que esperam uma solução concreta para as questões e problemas do país na economia na saúde na educação nas reformas na reforma tributária a gente paga muito tributo Ricardo porque o nosso sistema tributário ele é um emaranhado que ninguém consegue entender então uma reforma que simplifique a questão tributária e reduza a carga tributária é algo que o MDB tem defendido aliás num projeto que é assinado pelo tem como autor o presidente nacional Baleia Ross o MDB entende que a gente precisa reforma fazer uma reforma administrativa séria que não evidentemente preserve direitos mas que também atenda o interesse e o direito das pessoas que pagam o imposto e que esperam que os serviços públicos sejam bem prestados Leonardo Pisciani nós estamos encerrando o programa mas eu queria fazer uma colocação e queria uma reflexão com o senhor e queria saber a sua posição o Rio de Janeiro como o Vítor como o posto até hoje perdeu 170 mil postos de trabalho de carteira assinada isso é receber essa informação hoje é o dobro quase do que o Brasil perdeu o Brasil perdeu 87 mil nesse mesmo intervalo de tempo o Rio perdeu 170 mil a tragédia do Rio de Janeiro é muito maior do que a tragédia nacional muito bem o Rio de Janeiro tem o presidente da república o Rio de Janeiro tem o presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Fux o Rio de Janeiro tem o presidente do TSE ministro Barroso o Rio de Janeiro tem o presidente da câmara Rodrigo Maia o Rio de Janeiro exerce nesse momento uma hegemonia absoluta na política no cenário público nacional no entanto se encontra de uma forma trágica não há como haver um mínimo de entendimento para que o Rio não seja privilegiado em relação a outros estados mas que tenha um tratamento digno e recupere minimamente condições de tranquilidade e garantia de bem-estar para o seu povo o Rio de Janeiro precisa hoje mais do que nunca de articulação política todas essas forças políticas que você citou e outros atores se entendam em benefício do Estado mas é preciso também ter liderança o que faltou aqui ao governador Wilson Witzel foi capacidade de liderança seriedade na gestão da coisa da coisa pública e compreensão e um projeto de fato de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro então eu espero que o agora governador em exercício Cláudio Castro possa compreender essa necessidade e possa atuar no papel que o governador deve ter que é o de apresentar um projeto de recuperação do Estado apontar a direção responsável que o Estado precisa seguir para recuperar minimamente as suas condições de investimento e de funcionamento e com isso convencer esses outros atores essas outras forças políticas a tomarem as medidas que o Rio de Janeiro tanto precisa Muito obrigado Leonardo Pisciani presidente regional do MDB por ter comparecido esta noite aqui ao Todo o Poder Foi um prazer conversar com o senhor Muito obrigado Ricardo É sempre um prazer participar aqui do Jogo do Poder e conversar com você E muito obrigado também a todos nossos telespectadores que nos acompanham pela rede CMT de televisão Jogo do Poder volta no próximo domingo sempre à meia-noite e eu quero contar novamente com a sua audiência Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa Até lá Tchau Tchau Tchau